Agora você pode consultar toda a tributação de um produto da sua empresa direto pelo sistema. Quer ver como é simples? Na hora que você estiver cadastrando um novo produto, através do menu comuns, Gerenciar produtos, Produto, você vai clicar em Incluir para cadastrá-lo. Imagina que nessa hora você não tem o NCM da empresa ou não tem as informações de tributação desse produto. Então você vai clicar na opção Busca Legal. Vai informar o produto que você está cadastrando. O sistema vai te trazer algumas opções e vai te perguntar qual é a UF de origem desse produto. E qual a UF de destino. Ele também precisa saber qual é a natureza da operação. E qual o perfil do remetente. Agora informe o perfil do destinatário. Com a pesquisa concluída e com mínima informação, o T2 vai te mostrar toda a tributação do produto que você precisa. Aí é só lançar no sistema. Essa é uma parceria da Contmatic com a empresa Busca Legal, trazendo informações rápidas e com a segurança que você precisa. E o seu contador também tem acesso a essa informação direto pelo sistema fiscal, ou se ele utilizar a plataforma da consultoria online em legislação, o Legalmatic. Acesse, utilize e boas vendas!